Nós vamos ainda nesse mês de agosto, durante o Encontro Nacional LGBT, entregar o prêmio Tosta Passarinho às entidades e pessoas que lutam pelos direitos humanos. Tosta Passarinho chegou aqui em minha companhia, mas até aquela época era membro do movimento negro unificado e discutia-se muito no âmbito do movimento a questão da comunidade negra LGBT. Ele veio para aqui, contribuiu muito com este município, ele me assessorou na Secretaria de Educação, ele participou de alguns movimentos, como o Movimento Livre pela Moradia, lá em Amoreiras, ele participou da construção da lei para a instituição do Dia Nacional da Consciência Negra, o 20 de novembro, enfim, ele prestou relevante serviço. Tinha o meu companheiro como apenas um alcoólatra, um bebê, mas ele não era só isso, ele era uma pessoa que lutava pela causa gay e pelos direitos humanos em todos os espaços onde ele estava.